Vamos seguindo com mais informações aqui pela TV Bom Dia. Olha, a Brigada Militar recuperou partes de uma moto que teria sido furtada aqui em Erechim. Foi durante a tarde desta quarta-feira, quando a Brigada Militar foi até a barragem da Corsã, onde haveria uma motocicleta abandonada. No local, os policiais encontraram restos de uma moto verificados pelo chassi, que se tratava de uma moto modelo Yamaha Factor de cor azul, que se encontrava em situação de furto e roubo. Diante dos fatos, os policiais apresentaram restos do veículo na delegacia, onde foi registrado o fato.